Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais uma batalha dos sábios aí o pessoal tá insano no salves eu vou mandar salve para vocês é que eu tenho que dar um carinho lá para o pessoal que tá comentando no canal também né então a gente não pode só mandar para o pessoal do dos sábios né mano tem que dividir os salves então deixa eu ver o pessoal que me pediu salve lá ao Mizuni do S4 salve mano tamo junto é o Kelvin sempre aparece por lá salve o Vitor Lucas salve mano tamo junto junto o Artori assim que tá lá Raposo valeu o Felipe brigadão Caio o de chiques salve feio tamo junto a G aí salve G Vitor Souza é nós mano Kakashi tamo junto Kakashi tá sempre brigando pelos first quem mais o Thiago o pajé apareceu lá salve mano Diego Oliveira Vitor Bel que é nós que saico salve aqui no meu ano tamo junto é o Zébio falou que nós estamos cada vez melhores aí valeu Zébio o canal Zuma que é nós e mais o Everton Souza o dono de captador apareceu por lá o Alan e Raira valeu mano tamo junto deixa eu mostrar minha compra para vocês hoje eu vou full espadachim eu tô com o Mifune aqui assim de primeiro movimento o lâmina tá dando aquele flash né se mostrar o talento aqui para vocês então a gente vai full espadachim hoje eu tô ligado que sempre fica um sem a proteção né Eita porra vamos pegar esse maluco aqui a não deu mano pegar essa garra que tá moscando caralho fez não tô conseguindo clicar em com ninguém foi e é sempre fica um sem armadura lá sem a proteção de status então é uma roleta russa quando você faz compra assim ó temos ao irineu aí salve mano taca no muro salve o Krauser pedindo salve sabe Krauser e quando a sala dos feia aqui bom então a gente vai de de comp de ao crono salve cruz estamos juntos W73 é nós e o Kino os mano o yy2 que falou que a gente errou o nick dele agora a gente falou certo e o don't xd pediu um salve gigante aqui para nós mano salve feia destroyer é nós galera aí absurdando e tamo junto Eita porra a gente quase morreu aqui em quase rodamos nessa e hoje a gente tá de Mifune primeiro movimento Mifune que é um ninja bem forte né que ele tira o buff do do alvo dele então qualquer proteção de status qualquer coisa ele tira e ao mano pediu salve no Dragon mano Dragon aí valeu o Dragon Dragon salve para você feio tamo junto e o todinho pediu salve para a G o todinho é foda mano olha o cheque tá sempre aí salve cheque o morte valeu morte tamo junto Kaxan tá sempre aí também Afrodi é nóis primeira vez que eu vejo Afrodi aí tem que saber que a compra tá levando tudo aqui mano não sei quantos ele tem 64k de força força um mano bem forte assada xiai falar para a G me mandar um salve eu vou ter que entrar no TS se você quiser um salve dela mano eu não tô no TS agora deixa ver se acha uma outra luta aqui tá todo mundo na fuma assim aqui tem os mano forte que vai dar trabalho hoje será ó pegamos um chamas aqui que parece que tava com maior força em acho que vai dar ruim para nós quem que será que é 56k eu acho que não era ele não cliquei no errado eu acho sabe porra Mura é nóis feio ao Mugo aí no mundo salve Mugão tamo junto eita porra o moleque começou a ativar tudo aqui feio eu não vou poder impedir nada o mano tá caiu Gita aí ninja novo do baú ao Deus tá querendo salve para de todo mundo mano então é salve para o Bios aí que pediu salve para geral e deixa eu dar um daninho para esse flash ó o som meio é nóis feio falou que a gente tem não tem gara gara para que mano se agora a gente destrói os campos né é nada não posso destruir campo ainda o Azeca Antunes é nóis feio tamo junto é o Lai o Nurahiron pediu salve tamo junto é nóis feio danzo shimura galera tá absurdando ali mano a gente vai a gente já matou o guita ali né e o guita aí é um ninja do novo baú mas infelizmente ela vem com duas estrelas então vai ser bem foda usar ela logo de cara no mano vai ter que abrir muito baú aí vai ter que botar muita estrela nessa mulher para poder fazer ela ficar usável mas é um ninja bem forte mano a gente é bem forte e eu recomendo usar ela usar todos os ninjas que tá nesse baú aí vão ser bem interessante no novo meta o rico do seninho aí salve feio tamo junto então usa mesmo vai aprendendo as comp aí vai testando os ninja novo entendeu porque eles são bem forte vai dar para encaixar muita comp nova aí aí tá quase que eu peguei o três forte ali provavelmente não não sei quem que é esse maluco deve ser do meu servidor ah o três forte deixa eu pegar você feio você deve ser bom ah deixa eu clicar em você não corre de mim não senhor por favor você já ouviu falar da iniciativa vingadores ah mano não consegui clicar no mano ali o mano deu no pé não tem problema não oi tá tem uma maior força na fuma assim que será que é esse feio mano vamos clicar nele ele tem que enfrentar os forte mano porque aqui é assim eita porra mano parece ser bem forte pelo menos a gente vai ganhar no campo né pelo menos isso 86k de forças aí deve ser muito forte maluco tô na lenha eita porra atacou o maluco para o alto ali já a gente vai ter que fazer aquele esquema lá de botar o o paranauê no mudança no finalzinho porque senão vai dar muito ruim para nós olha o dano moleque caralho feio olha esse esse maluco nossa o chujurão vai arrepiar agora nessa filha nessa linha de dois aí é bom que nosso dar oi deu uma paralisia mas errou o danzo né isso é muito sacanagem ter errado danzo assim o nosso foco vai ter que ser o danzo mano olha lá ele miou o combo dele você viu que ele não entrou então como dele foi miado aí porque a gente paralisou não foi só porque ele matou o dar oi porque ele não conseguiu matar o dar oi o caralho deu muito dano em e o sasuke morreu para o mi fone foi muito bom eita e da é muito forte né mano problema que ele se mata né tipo às vezes é bom ele marcar muitos porque ele dá bastante dano ao falem pedindo salve e nós sei sabe para você é nós estamos juntos feito uma não salve aqui o destroyer pediu salve tamo junto e já já esse maluco tá voltando né ao rival ele aí sempre tá aí nas batalhas dos sábios também é nós o riley é nós lá do s50 ramura também tá aí eu peguei um maluco bem forte né vocês viram aí que o maluco insano pegar essa garra aqui que tá mostrando tentar fazer mais um combinho enquanto os os bolados não aparecem ao cheque tá aqui também eu vi ali o cheque é nós cheque tamo junto feito e essa compra eu gosto dela eu usei ela bastante por muito tempo quando saiu o baú do dos cague né o problema dela é a raízes do guerreiro mano se cai em nego errado tipo se se não cair no mifune assim dá muito ruim para mim tá ligado porque ele vai ficar sem a proteção lá aí não é legal mano eu queria que tá resistente a status aqui mas se não caísse nele seria bem zoado eita porra olha o chão jurão moleque e hoje a gente tá preparado para enfrentar o fzn né Cadê o fzn aquele safado sem vergonha olha o light aí querendo salve mano é nós vai tamo junto mano fzn que criou nosso rolê ao mark aí salve marco e o dom de xd eu já mandei salve hein sabe para você fez tamo junto mas eu lembro que na época que eu usava não tinha cobra-gigante eu acho que não tinha alguma coisa assim para que não funcionava direito entendeu não ficava redondinho a formação mas agora dá para brincar né mano eu vou deixar o jurão quatro estrelas dá uma lapada aqui já já manda os malucos para o limbo isso é bem legal o mangue que oi tá foda né mano porque que o maluco bem forte pelo visto é que ele tá não sai do nosso primeiro lugar ali se a gente não conseguir um combo não conseguir alguma coisa que dê bastante ponto ele provavelmente vai levar essa em primeirão ele é que é um mano bem forte nós pegamos um mano de 56k aqui ó o maluco falou pediu salve para o Luei deve ser eu né espero que sim Indra Suzano tamo junto mano espero que seja eu né daqui a pouco tem um salve de Luei aí e eu tô eu tô atravessando o maluco né feio e eu te suquei pedindo salve lá da Don't Cry né acho que esse é o nome da guild dele sabe para os mano da Don't Cry lá sabe para o humano e eu te suque ah não feia não faz isso não não planta a floresta não velho mano sujeira você já viu que ele já começou na sujeirada aproveitar que ele já usou os bagulho né vou marcar esse a mata aqui já que eu não posso ter o campo você também não vai ficar com meu campo feio mano na sujeira você vê que ele foi treinado pelo FZN porque ele manja da sujeira deixa eu ver quem mais aqui eita porra o tamanho desse salve moleque o cara não manda pedir o salve ele fez uma oração aqui os cara mano a tamanho desse salve moleque é nóis feio um salve especial aí para o Shadow Gamer aniversário dele hoje dia 21 então tamo junto feio a gente conseguiu matar o mano do tronco agora a gente marca esse punho de pedra né que você tem que você tem que dormir mais cedo hoje salve para o Edese o servidor 89 é nóis feio a gente marca o punho de pedra porque ele tá mais suscetível ali a tomar os ataques eu ia usar o chujurão mas falou que eu não podia porque ele foi controlado né infelizmente mas não tem problema não que a gente tá ligou o bagulho mano a voltou aí eu fiquei sem chakra né que zoado o cabeludo aqui ó o caminho humano roubou nosso chakra então a gente não vai conseguir usar uma esotérica agora mas não dá nada não salve para o estronda do S38 tamo junto deixa eu marcar o nosso jurão pagou a conta né seu jurão ficou na frente do humano ali o cara levou tudo a tentar levar o os mano da banda de rock aqui para o lindo eita porra caçou quer dizer que ganha mano a mano eu vou perder velho assim que é o mano aí de 59k veio nos caçar lá vem passar rola em nós estamos fudido bem crazy aqui vem roubar nosso combo Blade of Darkness salve feio Everfree vem pedir salve salve feio tamo junto o mano vem pedir salve mano esses cara que que é legal mano o cara vem me atacar só para pedir salve você vê que que é teste do inscrito mas aqui vocês estão ligados que não tem como dar teste do inscrito né aqui é bem foda da teste de inscrito porque a molecada agora tá com sangue no zóio o pessoal tá querendo nos comer vivo a qualquer momento qualquer instante e eu queria muito poder dar é o que a gente pode fazer tipo se a gente tiver bem no jogo entendeu tiver bem seguro dá para a gente dar fazer teste do inscrito no finalzinho né e o tipo dá um como para alguém conhecido aí alguém que dá a gente tá ligado que a gente boa que a gente quer assistir o canal e tal mas infelizmente teste do inscrito aqui não rola porque a molecada tá insano o pessoal vem com a faca no dente querer matar nós então é bem complicado o Kimimaro absurdando né como sempre o Kimimaro é um ninja bem forte aí para você botar na sua defesa defensiva botar na linha de frente ao ZK Antunes aí salve mano tamo junto Indra Suzano aí mandei salve já é nóis o mano pediu salve para o S91 salve lá para o S91 o pessoal aí é absurdo Eita olha o Leandro Uzumaki aí mano é nóis Leandro tamo junto feio S25 aí eu já joguei nesse servidor já e eu era bem com a toco aí prefiro nem comentar salve para o Dolph S203 ao Koshiro sabe Koshiro o foda vai ser matar o boss aqui né salve aí para o maledeto meu sogro e para a filha dele duas gostosas ai Everfreeu e salve também para minha mãe a mãe do midi como assim piranha o louco mano como você fala uma coisa dessa feio fala isso não e eu repeti tudo né mano só muito dia o top delta top delta que a gente tá ligado que é um mano bem forte a velho não consegui pegar o top delta e vamos tentar pegar isso eita porra nos caçaram mano foi até pegar um combo aqui né para ganhar uns pontinhos a mais vem o mano de dançarina aí pode ter se escapa e dá onde você saiu do buraco você saiu e aí o mano veio aqui nos caçar e quando você nem salve mano salve o ônibus ato show s10 estamos juntos espero que ele deixa a gente ganhar né só marcar cigara porque tá na frente do meu time todo e aí já já roda né bom então alguém tem que pagar sua conta pai e filha aí dois dois ninjas aí super bolado do momento queria muito teu lugar saudade cara pessoal zoa eu direto né por causa do cara mas é porque o cara ali já é muito forte mano eu não sei se eu vou continuar usando lugar ainda vão continuar usando ninja de campo né porque agora que esses maledito aí usando a o roxo né eu gosto que já chega chegando levando o campo para o belelé acabando com a porra toda então acho que vai parar um pouco esse esse meta que a gente tá usando de ninja a campo mais três ninjinha e tal ao mihawk vamos atacar o mihawk e aí mihawk ó a gente tá em primeirão hein o que que aconteceu com o meu GQ mano tomou DC o maluco tava absurdo ali no primeiro lugar e aí tá uma comp bem defensiva né você vê que o cara vai se defender até o inferno e ficar tentando matar no veneninho da da main a sorte que a gente ganhou o campo dele então pelo menos veneninho da main os bagulho não vai ter salve para o s25 endo e para a guia de akatsuki e tamo junto feio será que dá para matar esse punho mano o foda do punho que ele tá estacando o ataque os bagulho mas acho que dá para matar aí perguntou se é o Lumei vou falar que é o Mugo é o Mugo aqui e falar que é o Mugo né tá aí ninguém vai saber que é nóis é zoeira né mano e jamais ele saberá que jamais ele saberá que é o Lumei o salve para o Mihawk aí a ZK Mihawk mano absurdo que vai ganhar de nós espero que não né mas o maluco parece ser bem forte e o mano minata aí sensei TV pediu salve tamo junto é nóis e a compra dele tá bem pensado aqui para poder atrapalhar os mano cara se ele pega um mano aí que perde no campo para ele e tal salve Mihawk tamo junto mano ele pega um negro que perde o campo para eles velho você vai ver que a meia e a comer o pessoal inteiro na fumacinha então é compensado para para sujeira é outro discípulo do fzn aí e eu fiz errado né eu poderia ter usado a marquinha antes de sair pulando na na Sakura mas não não mudou muito valeu aí Mihawk pela luta a gente vai atrás de uns combo agora porque o bagulho tá feio daqui a pouco o nego nos passa e o Artujitsu Artujitsu tamo junto mano quem tem primeirão hoje né que a nossa comp doido é o top delta moleque a top delta maior força hein nossa que moral em top delta da don't you cry aí mano absurdo o mano mais forte do servidor 45 eita porra não é o top delta que nos pegou naquela hora mano que a gente enfrentou sem querer sem querer sem querer no top delta aí o maluco bem forte que a gente enfrentou que a gente tinha falado lá que o mano era absurdão tinha ridan negão e os paranauê todo e o mano aí é bem forte mesmo sabia que tinha um cheirinho de sujeira no ar e era o mano top delta mano se colocou bem forte ó deu para dar bastante dano com o sujurão eu não sei como que tá o ranking aqui o top delta se garante né se não a gente dava como para ele não sei como que tá o rolê hoje que a gente tá acabando já o sábios e se o top delta tiver a questão de uma vitória aí depois dessa aqui a gente a gente dá para ele ou a vitória depois de pegar esse combo aqui que a gente fez demais mano a gente fez de muito ponto entendeu não tem porque ser guloso tá ligado de querer ficar com 40 mil pontos ali cede a vitória mano ajuda alguém tá ligado ajuda um mano aí algum inscrito aí o maluco zika da balada também que quer ganhar um um c fininho avançado aí todo mundo é filho de deus e mano top delta é bem forte 86k de força mano a nossa compra tá bem doida hoje também né uma compra bem forte bem porradeira essa compra aqui é o mata ou morre tá ligado porque ela é uma compra que é uma roleta russa na hora de se bufar deixa eu ver se o top delta tá tranquilo mano falta cinco minutos ainda mas ele tá mais ou menos tranquilo mano acho que seria legal a gente dar esse combo para ele ele que apareceu duas vezes aqui no nosso vídeo bom então é um eita porra 78k moleque a gente vai tirar meus rufi mano ah velho não tira não senhor não senhor ah ah eu devia ter parado assim mas a sorte que ele ataca primeiro que eu então a tem uma imobilidade ela não vai se estender para o próximo round porque ele não esperou o meu mifune atacar tá ligado então o sharingan aí pedindo salve é nóis então se o cara se você dá uma imobilidade algum debuff e o cara não atacou ainda aquela imobilidade vai contar para esse turno entendeu então eu vou ficar imóvel nesse turno agora se o cara já eu vou marcar esse na esse cara na sujeira velho eu vou porque o cara que causa imobilidade os bagulho do maluco né e a lá viu não ficou a imobilidade do meu porque eu ele mobilizou antes do mifune atacar então a imobilidade contou para aquele round anterior tá ligado bom então é uma faca de dois gumes né você atacar primeiro que o cara pode ser ruim nesse ponto porque se eu tivesse atacado o primeiro que ele a minha imobilidade está contando nesse turno ainda e eu não consegui usar a esotérica igual eu usei aqui então tem que ficar bem veato nisso o cara tá sem esotérica para atacar em nós você vê que o gara já rodou eu marquei o gara mais porque eu sabia que o show jurão ia bater no gara então eu precisava de alguém batendo nesse sujeira marca dançarina e pula né o show jurão em cima do povo ali vai dar bastante dano e só finalizar o maluco ó o morte aí salve de morte tamo junto fez e o top delta lá que nos ajudou né que dá um combo absurdo para gente a gente tá com 10 combo já eu acho que já tá ótimo eu vou pegar o mano top delta aí para dar o como para ele vamos esperar ele terminar a luta dele aí o mano merece espero que ninguém me ataque né e falta três minutos aí e passar o como o top delta deixar ele bem garantido aí porque ele apareceu duas vezes nosso vídeo então eu acho meio que sacanagem ah não não me ataque senhor tem que a mano 72k maluco é mais forte em ou sope salve sou eita porra maluco tem taxa moleque quem que é esse mano aqui é uma não deve ser bem forte não tá com medo que ele né você é bom caralho eu dei muito dano nesse táxi se bobear se o se ele pegasse marca a lá ó quem ficou zoada o dar oi né quem ficou sem armadura o maledeto tá com medo de nada eu falei feio falar efei o maledeto aí absurdando que você é bem forte mano você é louco e eu queria dar meu combo para o mano autor concluiu caiçu que então provavelmente o clitor vai passar humano lá do que a gente pegou duas vezes aí agora não sei né mano a gente fica naquela saia justa para eu não sei como que o maledeto tá de vitória aí tem que dar para alguém que tem chance de pegar alguma coisa né mano tem que estaria na na treta ali na peleia e vamos tentar matar esse mano rápido aqui ver quem vai quem tá precisando do dos paranauê invertido para a gente ajudar quando a gente tem combo a gente tá um jeito de ajudar né a foda que esse mano não morre feio acho que vai acabar a batalha tudo sabe esse mano não vai morrer a banda não tá aqui morrer não feio ah não ele é tentado com ele que o senhor por favor senhor eu ativei os dois logo de cara aqui porque o meu lamentar em segundo movimento né então ele vai atacar primeiro que o senhor jorão ó dá para poder levar aqui ó o vince de feio para vince de tamo junto mano a lá falei que o torre a passar o mano pode 10 segundos fez 10 segundos não tem ninguém liberado para poder dar vitória a já era mano não vai dar para dar vitória para ninguém acabou não consegui dar vitória para ninguém infelizmente não deu para ajudar o top delta lá mas o foda de ajudar o top delta que a gente atrapalharia o o Thor né o Thor que conseguiu um combo alto lado do humano então é meio sacanagem nessas horas você acabar entregando um combo mas nosso time ganhou né então salve para o galera aí ficar absurdo aí ficou em segundo lugar do time parabéns de cara e o Lord Anupis DP lá do S32 também ficou em terceiro lugar aí brigadão a todo mundo que assistiu e até a próxima Batalha dos Sábios mano hoje deu bom né conseguimos fazer um bastante combo aí deu para brincar bastante então espero que vocês curtam o vídeo aí valeu